Vô Martius era um cientista alemão que, entre outras coisas, era músico e botânico. Fez uma viagem pelo Brasil que redundou num livro. Ao passar em Santarém, em 1819, ele praticamente marcou a sua passagem por aqui. Aqui, 20 anos depois, ele doou aqui para a igreja aquele crucifixo que fica lá ao fundo. Nós vamos tirar algumas dúvidas em relação a esse crucifixo. Bom, eu peço que você se inscreva no canal para a gente ter a condição de saber se esse tipo de assunto que a gente aborda aqui é do seu interesse. Portanto, ao apertar lá no inscrever-se, você também pode apertar no sininho para receber as nossas atualizações. O crucifixo em Santarém foi uma descoberta dos turistas estrangeiros. Porque toda vez que eles chegavam nos navios de cruzeiro, eles logo procuravam o interior da igreja de Nosso Céu da Conceição. Depois disso, os turistas do mundo inteiro passaram a fazer essa visita e hoje é um grande atrativo turístico da cidade. E para falar do Vô Martius, do crucifixo e da razão desse presente para a igreja local, vamos falar com o ex-seminarista Reinan Silva para tratar um pouco mais desse assunto. O crucifixo, quando chegou, ele não logo foi exposto. Ele ficou um bom tempo desmontado na casa do vigário. E isso causou um certo desconforto no naturalista. Quem é que não gostaria de ver o seu presente sendo exposto? Ele pensou com muito carinho e deu, com certeza, com muita presteza, esse monumento para a catedral e para a cidade de Santarém. E com certeza que se tornou um grande marco da nossa sociedade santarena. E com esse descontentamento do mesmo, ele pediu ao arcebispo da Bahia para intervir e agilizar-se o processo para a montagem do monumento. Quando foi montado, aí começou a discussão. Onde vai ficar? Uns queriam na Capela do Bom Jesus, outros em algum altar lateral. Até que com a nova reestruturação da igreja, as reformas que já passaram nesta igreja, com a nova reforma, colocaram onde nós vemos atualmente que é no altar central da igreja, na nave principal. Também foi levado em consideração porque era para ele estar vendo o encontro das águas, justamente dando aquela analogia, a simbologia de onde Vormartius fez a promessa que ele ia dar esse monumento, ia presentear a igreja que ele estava avistando de longe, ele ia presentear com esse monumento que era de Jesus. O que é a importância desse crucifixo para a igreja e para a Santarém? Bom, ela é muito importante por ser uma arte sacra, a importância dela ser única no mundo, em tamanho, em material e na essência que ela transmite. Quando o Vormartius mandou fazer, ele mesmo relatou que quando ele viu pela primeira vez, já pronto, remontou a ele a reflexão de levar a oração, aquele momento mais contrito com Deus. E era essa a mensagem que ele queria passar para todas as pessoas que visitam a imagem hoje. Afinal de contas, o crucifixo é de madeira ou de ferro fundido? Bom, a cruz é em madeira. O material usado no monumento, alguns afirmam ser de material do metal fundido ou em bronze. As afirmativas que sejam em bronze mesmo. O projeto do Pai era que todos os homens fossem salvos. Isso se deu através da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Remonta muito bem essa imagem, esse momento de entrega, essa sua paixão por nós, esse amor que ele teve por cada um de nós e que é retratado nessa imagem de Jesus crucificado aqui na matriz de Nossa Senhora da Conceição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho